como é que está aqui a pimenta do homo olha está aqui aqui olha 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 um pé desse aqui 12 baldes de 20 litros cada carreira olha como está o chão olha Olha pra aqui E olha Aqui Olha E aqui não é o pé só não É todo o zelo assim Olha Vou pra outra carreira aqui Olha Tá vendo, Leida? É pimenta demais Olha Hoje Nós estamos tirando 15 sacos de pimenta Mais ou menos 700 quilos de pimenta A 50 centavos Cada quilo Não é? 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 Tchau.